Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Um torcendo para o Fluminense e outro torcendo para o Vasco. Na verdade é um casal, uma mulher torcendo para o Vasco e outro para o Fluminense. Na revista Jaé, Ellen Jabur diz, parece que estou com mel no corpo. Estas outras notícias de capítulo de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site do Puxico e com uma notícias do site do Puxico. Veja-teus-fins.org Natal feliz dos supermercados Guanabara. Eu acredito que este meu Natal vai ser o melhor Natal. Guanabara! Sorteio de um carro toda semana. Guanabara! Tudo por você! No Jornal André Amorim. Começa agora. Estas outras notícias você vai saber quando mais no Jornal André Amorim já está no ar pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Metro Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Música Música Madrugada com Jesus Cristo Homem na rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na rádio tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Qual o cachorro as vinha futuro? Qual é o cachorro que as vinha futuro? Não sabe? É o Cão Guru. As notícias, por favor. Música E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Guia especial com os gêneros da terceira idade. O dia lança voo secreto para a defesa dos vidórios. Como a cama é oculta, o repórter investigativo da terceira idade entra em ação. Começa hoje a sessão voo secreto contra os agustes sofridos pelos cidadãos mais velhos. Na primeira reportagem, flagrantes de desrespeito nos transportes. Detalhe entre as páginas 20 e 24 do dia. Nas páginas 16 e 17, na sessão Rio de Janeiro, conheço os moradores da Rocinha, que fazem parte da história da favela na Sonsul. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, latinhas de máquinas de refrigerante, tem alto grau de fungos e bactérias, tipo de estúdio. No caderno de empregos de um dia, programa aprendiz legal, dá especialização para estudantes com atuação em empregos. Na coluna Tempo de Mulher, com Ana Paula Padrão, as dicas para ser uma gordinha saudável e linda. Especial Alemão. Saiba como vivem os moradores da comunidade um ano após a retomada do território pelo Estado. Entre as páginas 42 e 48, na sessão Ataque, o Plástico Difícil, Astro Visor Total, a Mulata Difícil, Vascaína e o Angolano, que colou. A Mulata Difícil é a Desirê, e o Angolano é o Romeu, o Evaristo, né? E estão ansiosos para o jogão. Fla pega o Inter, e Fogo, o Galo. Na revista... Ah, lembrei o sobrenome, é Desirê Oliveira. Ah, Desirê Oliveira. Que posou para a Playboy de... Dufo. Ou Mulata Difícil. E ela é casada, Dufo. Na revista Jáé, parece que estou com mel no corpo. Ela é em Jagor, forma casais na TV, na MTV, né? Mas está solteira. Ela ficou com pelança do Restart, e diz que está sendo desejada. Ainda na revista Jáé, Luan Santana disse assim, Não gosto de mulheres do tipo que se acha. Ainda na Jáé, Espelho Meu. Saiba na coluna Espelho Meu, saiba como fazer o look da bela, Solan, de quem curta. E a Bel Swan, para quem não sabe, é a Christian Strait. É, ela tem uns belos olhos. Os olhos são castanhos só na série, só na Saga Crepúsculo, tá gente? Porque na verdade os olhos dela são, ou azuis ou verdes. Mas, não me lembro disso agora, mas, de quais são verdes. Não me lembro disso, sou verdes. E agora, as notícias do site proteja-sostinhos.org Propriedades do Vaticano, maior proprietário de terras do mundo. A Igreja Católica serve ao dinheiro, não a Deus. O Vaticano é o maior proprietário de terras do mundo ocidental. Votos de pobreza? Mentira. Ajuda humanitária? E pobreza? O Vaticano, na Alemanha, é dono de 8,25 mil, ou 8,25 bilhões de metros quadrados de imóveis. Na Itália, mais de 500 mil hectares de superfície agrária. Na Espanha, aproximadamente 20% de toda a zona rural. Assim, também em Portugal e Argentina. Na Inglaterra, são donos de mais de 100 mil hectares. Nos Estados Unidos, mais de 1 milhão e 100 mil de superfície agrária. Na Venezuela, se desconhece a quantidade de suas propriedades pelo Vaticano. Ali, são donos de cidades e bairros, segundo dados do Apocalipse 13. Em Roma, um quarto das propriedades estão nas mãos do Vaticano. Em milhares de palácios, pertencem às 325 com relações de férias católicas e ordens de monstros. Pelo menos a metade da cidade de Verona é de propriedade da folha católica. E em outras cidades, as relações de propriedade são similares. Cabe perguntar, como a Igreja Católica chegou a ter semelhante fortuna em quantidade de crise? Será fruto do trabalho honrado ou de roubos e fraudes descarados? Empresas de propriedades do Vaticano. Alitalia, Società Mana d'Electricità, ou Sociedade Romana d'Electricidade, né? Olivetti, Montecatini, Lancia, ou Lancia, né? Grupo presente, ou presente, né? Grupo presente, né? Pose, Vittorio, ou Cese, ou Vittorio, ou Vittorio Ortese. Tisa Viscosa, ou Tisa Viscosa, ou Cisa Viscosa, né? RCA Vittorio Ortese, Italiana, Cadeia Hilton de Hotéis, ou Rei de Hilton de Hotéis, né? Bibigas, Sanit Plástica e Progredi. Empresas com gestão de ações do Vaticano. General Motors, General Electric, Chase Manhattan Bank, Bethlehem Steel, Bankers Trust, TWA, Gulf Oil e Shell. Simens, Alfa Almeida, La Alta Estrada del Sole e Fiat. Propriedades da Igreja Católica. Igrejas, 679 milhões. Bancos, 29 milhões. Financeiras, 2 milhões. Imobiliárias, 6 milhões. Construtores, 5 milhões. Fábricas, 2 milhões. Fábrica de cimento, 1 milhões. Fábricas de massas, de alimento, né? 3 milhões. Outras empresas, 7. Empresas onde tem ações, 7. Empresas com força de investimentos no Vaticano, 5. Total, 679 mil 300... 679 mil 300 de propriedades. Coisa pra caramba essa Igreja Católica tem, hein? E agora, as notícias do site Ofo Chico. Paula Fernandes. De santa, eu não tenho nada. A atriz diz que é brava e exigente, a revista contigo. Com uma imagem de certinha, Paula Fernandes afirma em que revista a revista contigo, que fica estressada de vez em quando e que acaba falando palavrinhas. Claro que eu falo, de santa eu não tenho nada. Nunca fui santa. De vez em quando acontece de eu estar, de acabar me exaltando, como todo ser humano normal. Não sou perfeita, sou brava, exigente. Diz. Quando o assunto é amor, a cantora de Sete Lagoas, Minas Gerais, conta que só teve um namoro e que sente falta de se envolver. Sinto falta sim, mas a pessoa vai aparecer na tua mente. Não estou à procura. Não sei se vai ter alguém no meu meio. Esse rapaz que eu namorei era ferramenteiro. Trabalhava com montagem de veículos. Não tinha nada a ver com o meu trabalho, mas tinha muito a ver comigo. Fala. A entrevista completa já está disponível nas bancas. É, esta semana, é verdade. A entrevista continua. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Guitarista do Queen diz que é fã de carteirinhas de Lady Gaga. Brian May colaborou com Gaga no single You and I. O guitarrista do Queen, Brian May, revelou que é um grande fã de Lady Gaga e que se sente inspirado tanto por sua música quanto por sua personalidade. O músico colaborou com a Popstar na faixa You and I, que faz parte do último álbum dela, Born This Way, e durante as gravações, disse ter ficado espantado com o talento dela. Fiquei encantado em trabalhar com Lady Gaga. Ela é fantástica, muito inspiradora. Brian também confessou seu nome de fã do reality show britânico e X-Taxa e adorou Deus participando de interpretar as músicas do Queen, Lady Gaga, no episódio, no fim de semana passada. Não costumava ver o programa, mas tenho de admitir que estou iniciado agora. É muito interessante. Há alguns cantores muito interessantes lá. Gaga, cujo verdadeiro nome é Stephanie Joanne Angelina Diamanota, escolheu seu nome artístico a partir de uma música do Queen, Rayo Gaga, no meio de subir ao palco com a Popstar durante o MTV Video Music Awards, em agosto, onde apresentaram o single You and I. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal André Mônica, pique à noite. Fui. Jornal André Mônica, pique à noite. Obrigado.